Evangelizar nossa missão, rezando com você, o terceiro dia da novena, Maria passa a frente. Hoje vamos pedir, Maria passa a frente do meu trabalho. Vamos também colocar nas intenções da novena todas as pessoas que necessitam de um trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Ladainha, Maria passa a frente do meu trabalho. Do meu trabalho, Maria passa a frente. Do meu ambiente de trabalho, Maria passa a frente. Dos meus colegas de trabalho, Maria passa a frente. Daqueles com quem trabalho e para quem eu trabalho, Maria passa a frente. Dos meus dons e talentos, Maria passa a frente. Da maneira como eu uso o meu salário, Maria passa a frente. Da minha luta por dias melhores, Maria passa a frente. Da minha inteligência e da minha vontade, Maria passa a frente. Dos concursos, testes e entrevistas que eu fiz, o que eu farei, Maria passa a frente. Quando a inveja e ciúmes sobrevierem sobre mim, Maria passa a frente. Quando a competição, a vaidade e o orgulho falarem mais alto, Maria passa a frente. Para que eu seja protegida das falsidades e das trapaças, Maria passa a frente. Para que eu seja protegida das armadilhas e arapucas, Maria passa a frente. Para que eu não viva no ócio, Maria passa a frente. Do meu descanso e do meu lazer, Maria passa a frente. Dos que trabalham para Deus, Maria passa a frente. Dos que dão trabalho para Deus, Maria passa a frente. Para que Deus trabalhe em nós, através da nossa fé e vida de oração, Maria passa a frente. Das minhas necessidades materiais e espirituais, Maria passa a frente. Oração Maria passa a frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa a frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Todas as pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa a frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter te invocado. A tua proteção. Só a senhora, com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Em nome do Pai, no Filho e do Espírito Santo. Amém.